Quer ver eu dar um tiro no posto de gasolina? Fala que duvida. Duvido. Você não teria coragem de fazer isso não, velho. Eu ia falar, né? Nossa. Duvido. A polícia, a polícia, a polícia. Mano, ele é maluquinho. Puta que perigo, fudeu. Nossa. Ele saiu já? Ele vai quebrar a polícia. Ai, meu Deus. Caralho, esse dinheiro é maluco. Ele é muito maluco. Olha lá, a polícia desceu. Ajuda ele. Quebrou. Caralho. Não, não posso ajudar ele. Por quê? Tá, porra. Meu Deus. E a polícia ainda vai atrás. Tchau.